Existem dois pilares fundamentais na ligação extrema e íntima do governo de Jair Bolsonaro com o governo de Benjamin Netanyahu. Eles se aproximaram muito logo no começo do governo por conta dessa necessidade, desse desejo, essa sede, essa sanha de ter um sistema paralelo de espionagem. Bolsonaro, a cabeça de Bolsonaro está lá na ditadura militar, né, Gabi? Não dá para a gente negar. Ele idolatra, torturador, ele gosta desse tipo de coisa. Perseguição, investigação fora da lei, espionagem. Essa é a cabeça dessa turma. E isso vai muito também junto com a cabeça de Netanyahu. Então, essa necessidade de comprar sistemas de espionagem aproximou os dois governos. Agora, é claro, existe a base ideológica. São dois governos que foram, né? Um foi, graças a Deus, já não é mais, né? Um governo de extrema direita. Imagina se a gente estivesse, hein, Elô? Gabi, nessa situação. Pensa, se ele estivesse sido reeleito, mais de 30 mil pessoas já sabem, com certeza, foram arapongadas por esses bandidos e a gente não sabe quantas chegaria, né? Quantas pessoas... A gente não sabe se eu, você, estaríamos aqui hoje fazendo esse trabalho que a gente faz de independência, de jornalismo sem amarras. Será que a gente ia ter o direito de fazer isso? Eu acho que não, Gabi. Honestamente, acho que o que a gente caminhava era para cercear todo tipo de liberdade de crítica, né? Honesta a essa extrema direita. Então, a gente escapou de muito pouco e acho que ainda tem muito o que fazer. Porque o material todo que saiu ontem deixou muito claro que existem ainda muitas pessoas dentro desses aparatos oficiais comprometidas com esse projeto da extrema direita. O segundo, o nome número dois da ABIN, por exemplo, tentou atrapalhar a investigação. Ele chamou essa turma no ano passado e disse, olha, isso é uma investigação de viés político, isso vai passar, não se preocupa. Como assim investigação de viés político? Isso é total crime você usar o aparato do Estado para investigar pessoas pelo seu interesse próprio ou pelo seu interesse político. Eles fizeram isso para ajudar a livrar a cara dos filhos de Bolsonaro de processos que eles estavam sofrendo. Imagine você, né? Então, não tem nada de viés político, tem um uso da máquina estatal para cometer crime.